Bom dia, estamos aqui na Fazenda Rio Grande, próximo de Curitiba Rodovia BR-116, Rodovia Régio Bittencourt São 11 horas e 40 minutos, hoje dia 10 de janeiro de 2015 Estamos no estado do Paraná, bem pertinho de Curitiba Aqui é uma das maiores partes da região metropolitana de Curitiba Fazenda Rio Grande, cresceu muito e é um dos lugares que mais cresce Tem bastante gente que mora aí, uns amigos meus aí, bastante conhecidos É próximo aqui de onde eu moro E está em obra aí, estão colocando uma passarela lá No intervalo de 15, 15 minutos para liberação de veículo Bem próximo a balança aqui da rodoviária Falar em balança, que mora uma amiga minha, a Elinilza Elinilza aí é, segundo ela, ela foi minha namorada Quando a gente era adolescente Pegamos, ó Naquela época, porque a gente não tinha muitos recursos aí A gente vivia mais nessas danceterias aí E eu conheci ela E ela tentou decidir, me achou no Facebook aí E a gente estava conversando, sabe Daí ela tentou lembrar Rapaz, eu não lembrava, não conseguia lembrar E naquela época, assim, não tinha esses recursos Telefone celular, essas coisas Essa noiarata, essas coisas que você sabe Então os bailinhos eram muito bacanas A gente tinha nessas danceterias E se divertia, né E eu disse ela que eu me conheci numa danceteria lá E o rapaz estava ali, caçando uma namorada Procurando um pouquinho, um pouquinho lá De repente passou aquela menina muito dejeitosa Muito bonitinha, muito cheirosinha, assim Passou por diante de mim, assim Eu peguei E dei uma olhada, assim, na bunda dela, rapaz A menina muito dejeitosa Eu não queria olhar, mas o Zói queria Eu pelejava pra olhar pra Tabanta Mas o Zói queria ver aquilo, né E ela percebeu, rapaz Percebeu e a gente Começou ali, tá Dançar música, dançar outra E a gente abriganhou uns arrochos ali, tal Ficou meio que namorando ali um pouco E aí o tempo passou, rapaz Cada um foi pra um lado, outro foi pro outro E a gente não se conheceu, não se viu mais Não se encontramos nunca mais, né Eu casei, ela casou Foi pra outras bandas E acabamos da gente não se ver mais Aí, rapaz, com esse negócio dessas tecnologias aí De Facebook, rede social, Instagram, essas coisas A gente acabou se encontrando esse dia aí na rede social, né Daí ela me perguntou Mas você não é o Jair e tal O que era a polícia Eu falei, é eu mesmo Eu falei, rapaz Mas oi, minha ideia tentou lembrar E coisa e tal, tal e coisa Aí, como ela mora aqui perto Eu passo aqui perto e tal Aí a gente marcou de um dia se encontrar aqui Pra lembrar daquela época Assim que a gente vivia na danceteria e tal E dar umas risadas junto, né Aí a rapazinha vindo uma vinha aqui de sul Passando aqui perto da casa dela Marcamos ali E ela me inspirou ali perto da rodovia, né Aí quando eu tava chegando ali e tal Eu parei o caminhão lá E ela viu descer do caminhão Ela pensou assim Nossa, rapaz Ela fez uma cara que queria ir embora, rapaz Mas ficou meio sem jeito, sabe Aí quando ela viu descer Aquele homem gordão daquele tamanho assim Ela ficou se desajeitada ali Meio querendo que ir embora Meio que não querendo Aí eu pensei, rapaz Agora já que tá aqui E ela ainda tá ajeitona Tá bonitona Ela ainda Eu não Eu não deferei assim Aí chegou, rapaz Ali um abraço Um beijinho no rosto e tal E envergonhamos a conversar ali Lembrar um pouco daquela época lá E ela perguntou pra mim E você continua levado daquele jeito E eu falei Não, não, não Deu uma melhorada Ainda tá mais tranquilo E ela falou Mas você defensou muito, rapaz Virou um taperão, velho Descangelado Tá gordo Tá feio Tá velho Eu falei É, mas deu o que o tempo Acabando com a gente Não tem mais Assim aqueles Que a gente era muito jovem Adolescente E era E era ajeitado Mas você era um rapaz Bonito, bonito Magrinho Ajeitado Agora tá virado um taperão Velho Descangelado Eu falei Fazer o que Eita Batemos um pouco Papalil Ela tava com o menino dela ali E tal Ficamos de conversão Um pouquinho